Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um porta-tempero. Vamos lá aprender? Aqui tá a plaquinha pro tempero. O que eu fiz nessa placa? Aqui do nosso porta-tempero, né? O que eu fiz? Eu usei a base acrílica, uma de mão de base acrílica, lixei, depois eu passei uma segunda mão da base acrílica. Essa base acrílica que eu tô usando é da Gliart. Agora eu vou vir com essa tinta mineral, vou passar em toda a plaquinha, tá? Eu sempre hidrato o pincel antes. Ó, aqui dentro eu vou evitar passar tinta, tá? Porque quando a gente for encaixar aqui, pra não ficar muito difícil pra encaixar a madeirinha do tempero. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Ó, observa que aqui dentro eu não passei tinta. Aqui, ó, eu não coloquei tinta, pra ficar fácil pra gente encaixar. Então, eu passei aqui tudo a tinta mineral. Aqui atrás, eu já adiantei. O que que eu fiz? A mesma coisa. Eu vim aqui com a base acrílica, aqui eu dei uma mão de tinta branca. Eu peguei a tinta chocolate, peguei a minha esponja marinha, eu molhei ela, deixei ela bem molhada, tirei todo o excesso da água, passei a tinta marrom na esponja marinha e vim batendo. Com o outro lado, eu vim tirando o excesso. Então, por isso que tem essas manchas assim, ó. Eu vim tirando, onde eu achei que tinha muito, eu fui tirando. Pega a esponja e vai batendo. Se você não tem essa esponja, não tem problema. Você pode vir pegar, molha um tecidinho, amassa ele aqui, ó, assim, deixa bem amassadinho. Aí você passa a tinta e vem fazendo isso aqui, ó, com um paninho, ó. Então, foi isso que eu fiz. Tinta branca embaixo, passei a base, lixei, passei o demão de tinta branca e vim fazendo isso com a tinta chocolate, tá? Aqui do lado também, ó, eu vou retocar depois. Passei com a tinta marrom, mas sempre dá uma sujadinha, então a gente retoca, tá? Agora aqui, eu vou usar esse extension. Esse extension, eu sou amparia folhas 3, da Opa, que eu vou botar o pão. Eu vou usar a pátina metálica camaleão. Então, a gente vai usar só um pouquinho, tá? Da pátina. Eu vou só fazer isso com o meu pincel, nem quero molhar ele muito, ó, aqui mesmo na minha mão, só pra dar uma umedecida. Vou pegar aqui mesmo no potinho, vou tirar o excesso. Esse pincel que eu tô usando é da Condor. Tá? Então, fica assim, ó. Pode ver que tem um lado mais fraco, um lado mais forte. E agora, eu vou dar uma secada. Olha, eu passei um sombreado aqui em volta, deixei aqui que agora eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu me desço o pincel na água, tiro o excesso e venho com a pontinha do pincel e trabalho ele aqui, ó. Agora, eu vou passar o verniz. Ó, a Gliarte tem o verniz geral e tem o verniz acrílico brilhante e tem o verniz acrílico fosco. Aí, você escolhe qual você achar melhor pra usar na tua peça. Esse aqui, eu vou usar o acrílico brilhante. Esse é um verniz à base de água, é um verniz leitoso, mas depois de seco, ele dá um brilho. Então, você pode passar duas de mão, tá? Eu peguei a minha trincha, passo o verniz. Essa plaquinha, eu já comprei toda ela desse jeito e aqui desmontado. Só que eu achei melhor, eu montei a minha, eu passei, foi tudo feito a mesma coisa. Eu passei a base acrílica, lixei. Aí, depois eu vim com a tinta, é a mesma tinta que eu usei, que é a chocolate. É a chocolate. E com a chocolate também eu fiz, tá? Essa, esse sombreado. Só que antes da chocolate, eu já encaixei aqui, ó. Tá? Esse aqui vem solto, eu já encaixei. Porque, às vezes, fica difícil. Como você passa a tinta, fica difícil de encaixar. Eu pensei primeiro a base, dei uma lixada. Lixei, encaixei e já pintei aqui, tá? Por isso que eu quis fazer isso antes, pra mostrar. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é encaixado aqui, ó. Ó, veio fácil porque eu não pintei. Ó, aqui dentro eu não pintei. Eu vou só mostrar pra vocês. Depois eu vou colocar um pouco de cola aqui dentro. A cola para artesanato, tá? Da Gliart. Vou passar um pouquinho depois com um pincelzinho de... Ó, esse pincelzinho de cabra amarela, eu vou passar aqui dentro. Depois a cola, vê se tá certinho aqui do lado, ó. E assim, deixa colando assim um pouquinho pra colar. Só que no meu caso aqui, eu não vou ficar mexendo muito com ele. Então, aqui eu comprei uns... Umas palavrinhas que é assim, ó. Aí eu coloquei essa palavra aqui, é escrito assim, ó. Comprei assim, ó. É comida temperada com amor. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar bem aqui, nessa parte aqui, ó. Que foi encaixado. Aqui eu vou usar essa cola também. Ah, eu pintei também essa aqui. Foi com a mesma tinta que eu pintei a placa. Com mineral. Eu coloco uma fita crepe. Coloco em cima de um pratinho. Pega o rolinho com a tinta. Suja o rolinho na tinta e faz isso, ó. Tá? Aí você cola ela aqui, ó. Ou numa madeirinha e faz assim. Dá uma de mão. Seca. Depois dá a segunda de mão. Ó. Eu comprei isso aqui separado, tá? Os tubetes. Eu comprei nas lojas que vendem pra festa. Aí você pode imprimir as palavras e colocar aqui os temperos, o nome dos temperos, né? E colocar. Que foi minha nora que fez pra mim. Ela tem uma maquininha que faz... Que faz essa letrinha aqui que ela escreve, que ela é uma profissional organizer. Então, ela tinha, então ela fez pra mim, tá? Assim você coloca o temperinho, né? O nominho do tempero que você usa. Ó. E assim ficou a nossa plaquinha, ó. Nossa plaquinha. Nossa porta-tempero, né? Então, tá aí mais uma peça, né? Pronta. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixa o seu comentário que eu vou responder a todos. O sininho, cadê? O sininho tá aqui dentro. Agora ficou longe o sininho pra me pegar, né? Você já se inscreveu... Você já se inscreveu no... Foi, foi, foi. Foi, 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 foi o sininho. Ativa o sininho. E agora vamos gravar outro?